E aí pessoal, beleza? Cadu Game na área, hoje trazendo um game player de Crysis 3, um jogo aí que tem uns gráficos mais belos, juntamente com outros games também que são muito bons, como Battlefield 4, entre outros aí. E mostrar o gráfico que eu estou usando para vocês, textura no alto, anti-aliasing, eu recomendo para vocês o SMA, por quê? Porque ele não deixa aquela imagem borrada que o FXAA deixa, então aí vocês estão configurando este SMA que vai ficar uma imagem mais bonita, apesar de ele comer um pouquinho mais FPS, mas compensa. Opções avançadas, eu deixei algumas coisas no alto e no objeto, o sombreamento eu deixei tudo no médio, médio, frio, traje de coisa, deixei também em X16 para não deixar borrada as texturas, né? Eu sempre puxo mais a sardinha para o lado das texturas, para ficar bem mais bonito aí, entendeu? É o monitor, coisa eu não deixo desse desligado, não gosto de blur de jeito nenhum, e vou mostrar para vocês como é que está aí, ó. Sem gravar, fica na média de 40, 45, o gráfico bem bonito, e essa parte é das partes mais pesadas em Crysis, ele é bem pesado mesmo, aqui tem bastante movimento, então aqui dá umas caidinhas aí, depende dos movimentos das coisas, mas para uma placa guerreira, igual a gente tem esses 460, ele vai estar rodando legal aí, viu? Vou fazer mais uma gameplay rápida para vocês verem como é que está rodando, né? Sem gravar e fica 55, tem uma qualidade aí, legal. Outra coisa que deixei a imagem borrada também, é que eu esqueci, que eu configurava antes com a minha GTC 550 Ti, é o pós-processamento, eu sempre deixava no baixo, porque deixei também a imagem borrada do game, eu também não gosto. Não sei se eu curtirar, não deu diferença nenhuma, praticamente no gráfico, ela está bem detalhada, né? Vamos jogar um pouquinho aqui, para vocês verem como é que está. Olha os bugs estranhos do jogo, olha os bagulho aqui, olha que está com o pack aí, está com o update 1.3, olha. Eu não consegui resolver esses bugs de esses bagulho aqui no chão, esses bagulho esquisitos no chão, né? E essa aqui é a fase que eu já quase zerei ele já, agora eu vou formatei o computador. Aí eu... Só desbloquear isso aqui. Aqui é para desarmar aquelas bombas lá, né? E essa fase aqui eu achei a mais pesada para essas gramas aqui, gente. Esse movimento da grama aqui dá um lag danado mesmo. Mas geralmente em outras fases até aumenta algumas coisas do gráfico aqui. Por exemplo... Só não aumenta muito a sombra, porque a sombra deixa mais escuro. A partícula, o cultismo deixar no alto e o efeito do jogo no alto. Só nesse mapa aqui que eu deixo tudo no... Deixo no médio. Porque realmente é uma pesada aí. Fica sempre oscilando 30 fps, então não curto não. Será que ela está dando umas caídas gravando aqui, mas sem gravar dá para jogar de boa. E aí? O que é o que é? O que é? O que é o que é? Nada, só um energia search. A energia source depletada. Fica agora. O que é? O que é? O que é? O que é? Ah... Acho que é na outra parte que tem... as informações... Mas se o jogo aqui não é, puxando a sardinha para Crysis não, mas tem um gráfico muito foda mesmo. Que pena que a minha placa não roda de tudo no Ultra aí, né? Pro outro lado aqui. Então, antes de vocês, comente aí. Vê quem joga ele. Vê se esse mapa realmente é o mais pesado. Se tem mais pra frente o mapa é o mais pesado. Esse da gama aqui eu achei o mais pesado mesmo. Ele dá... Eu acho que essas gama mexendo aqui, ó. Eu acho que é o lag maior aqui. Essas gama mexendo aí. Tá no contexto geral do mapa, né? Vai lá que dá aquela corrida. Essa textura também tá no alto, né? A gente pode cair pra 20 mil. Eu acho que eu preciso de ajuda. Simples. Break. E outra coisa, no FXAA também dá uma melhorada no FPS, mas dá uma subida, mas eu não curto... Não é nada. É nada. Elas pedra. No, não. Lógia a morte. Se ela nos mostrava, você tá cair. Back! 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 Vocês querem abaixo de tente, é porque eu tô gravando. O que eles encontramam? Ele está morto agora. Quarenta, cinquenta e cinquenta... A gravação e a gravação do fogo é dentro dos parâmetros de managables. Podemos cortar isso. Você ouve isso, rapaz? Eu vou tirar vocês todos! Vamos lá! Vamos lá! Você está louco? Esas armas vão te arrepender! Então agora você percebe a foto? Eles deram meu nana-suit, profeta! Eu sou humano! Humano? Você sabe o quanto eu tenho sacrificado para parar o Ceph? Como eu tenho isso de volta? Crap! Então, qual é o seu plano? O apoio. Designate e executa os objetivos. Intel. Você faz as coisas divertidas. Isso não é o ciclo que eu tinha sabido. As coisas mudaram. É isso aí, galera. Ficando por aqui, isso foi mais um Gameplay Dash para vocês verem a procuração. Como que está rodando em Crysis 3. E... Esse aqui foi o mapa mais pesado que eu achei que é bom. Caso vocês acham o mapa mais pesado, vocês comentem comigo aí. Comentem os comentários aí. Falam da configuração de vocês. Como é que está rodando aí também. E tirem certas dúvidas aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui! E aí